Gênesis 39, verso de número 5 Olha que versículo lindo E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo E aconteceu que desde que o pusera sobre a casa e sobre tudo o que tinha o Senhor abençoou a casa do egípcio de uma forma extraordinária Aqui em Gênesis capítulo 39, verso 5 diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa José Cujo nome significa Deus acrescentará Filho de Raquel Que era estéreo E ela orou e pediu tanto que Deus deu a ela José E Benjamim, infelizmente, quando Benjamim nasceu Raquel morreu José teve 11 irmãos e uma irmã Por ser o filho preferido, ele foi odiado pelos seus irmãos E aí os irmãos o venderam para o Egito por 20 ciclos de prata Aos mercadores que estavam indo para o Egito Os mercadores ismailitas José foi vendido por 25 ciclos de prata E lá no Egito ele foi colocado no mercado de escravos E foi vendido para a casa de Potifar Capítulo 39, verso 6 E é interessante que o tempo em que José trabalhou na casa de Potifar Ele foi promovido como escravo livre A gerente Como escravo, a escravo livre, gerente De tudo o que Potifar tinha em sua casa E aí vocês conhecem a história A mulher o caluniou Mentiu que ele havia tentado violentá-la Ele foi parar na prisão Na prisão ele interpreta sonhos E daí um dos amigos para os quais ele interpretou sonho Lembra de José lá trabalhando com o faraó E o faraó teve um sonho E não tinha quem interpretasse Chamaram José José interpreta o sonho E aí uma das instruções através do sonho Era que o faraó escolhesse alguém para administrar o Egito E aí então José é escolhido E se torna governador do Egito E lá na frente os irmãos vão buscar comida E José então recebe os seus irmãos Recebe o seu pai E é assim Termina a história de José Com ele morrendo lá no Egito Certo? Bom José De escravo Depois de 12 anos Ele é elevado A primeiro-ministro A governador do Egito Sim, José E se nós queremos estudar o perfil de um marido Do sonho de qualquer mulher Precisamos estudar José Em resumo José é um homem inspirador Referencial José é um homem inspirador É um homem referencial É um homem que vale a pena a gente estudar Que vale a pena a gente conhecer a sua história Por que que eu digo que José é o perfil Do marido Do sonho? Por que que eu digo que José é o perfil do marido ideal? Primeiro Ele foi Um bom filho Ele foi Um filho Excelente Ele foi Um filho extraordinário E todo bom filho Na maioria das vezes Dá um Bom marido Vamos ver o perfil de José como filho Responsável Aos 17 anos Ele cuidava das ovelhas e cabra dos pais Gênesis 37, 2 Um filho submisso Quando o pai Diz pra ele Vai ver como está os seus irmãos E olha que os irmãos Já o odiavam No verso 13 Diz que ele Disse para o pai Eis-me aqui Filho submisso Filho justo Um filho que sabia honrar O pai Um filho que sabia honrar o pai Depois que o pai morreu Na morte do pai José Presta-lhe uma honra Além de tudo que ele já tinha feito em vida É extraordinária E ele disse Ou seja Soube honrar o pai Depois de morto Melhor dizendo O último pedido de Jacó Foi Não me enterre no Egito Seputai-me com os meus pais Na caverna que está No campo de Efron O Eteu O certo é que José Ou melhor Honrou seu pai Explicando melhor Mesmo depois Que o pai havia morrido Ele atende um pedido do pai A fim de honrá-lo Não enterrando No Egito Era um bom filho Agora José José não era apenas um bom filho Por isso que Eu o considero como O perfil do marido O perfil do marido Do sonho Extraordinário Ele era um homem visionário Ele era um homem sonhador Olha o que a Bíblia diz Gênesis 37 Verso 5 Teve José um sonho E o relatou A seus irmãos Aí no verso 7 Diz Atávamos feixes Teve um outro sonho Atávamos feixes No campo E eis Que o meu feixe Se levantou E ficou em pé E os vossos feixes O rodeavam E se inclinavam Perante o meu Não Esse aqui era o primeiro sonho Teve José um sonho Esse Depois ele teve Um segundo sonho Verso 9 Sonhei também Que o sol A lua E onze estrelas Se inclinavam Perante mim Toda mulher Quer ter ao lado O marido sonhador Toda mulher Quer ter ao lado O marido Que sonha grande Que pensa grande Que desenha grande Que olha para o futuro Com base na grandeza De Deus José era um homem Visionário E porque era visionário Ele era otimista O otimista Ele enxerga Possibilidades Onde os outros Só enxergam Dificuldades José era um homem Visionário Porque ele pensava Sonhava Grande Deixa eu dizer uma coisa Para você Se você serve A um Deus grande Soberano Eterno Onipotente Onipresente Onisciente Se você serve A um Deus grande Você não pode sonhar Pequeno Vou repetir Se você serve É um Deus grande Você não pode sonhar Pequeno José era um homem Visionário Porque projetava o futuro Com base na grandeza De Deus O homem visionário Não aceita a mediocridade Como estilo de vida Sua busca constante É pela excelência Se você olha Para os movimentos De José Aonde ele estava Você percebe Um homem comprometidíssimo Com a excelência Por isso que ele Chamava atenção E fazia diferença E fazia diferença Aos olhos Dos seus líderes José Ele era um homem Visionário Que acreditava No impossível E conseguia Visualizar O invisível O homem visionário Tem alvo Sabe Onde quer chegar Essa é a minha pergunta Para todos os homens Que estão me assistindo Hoje Primeiro Você é um bom filho Você é um cara Visionário Você é um cara Que sonha grande Você é um cara Que pensa grande Você é um cara Comprometido com a excelência Você é um cara Que olha para o futuro Cheio de esperança E otimismo Pensando Na grandeza de Deus E no potencial Que ele te deu Em terceiro lugar Ele não era só Um bom filho Um visionário Um sonhador Mas ele era também Um excelente Administrador Gênesis 39 3 diz Vendo o Potifar Que o Senhor Era com ele E que tudo o que ele fazia O Senhor prosperava Em suas mãos Aí o promoveu Vendo o Potifar Que o Senhor Era com ele E que tudo o que ele fazia O Senhor prosperava Em suas mãos É interessante Que algumas pessoas Pensam Que a prosperidade De José Era apenas Uma consequência Da Da Companhia De Deus Da presença De Deus Deixa eu dizer uma coisa Para você Isso aqui serve Para homem Isso aqui serve Para mulher Isso aqui serve Para noivo Noiva Casado Casado Solteiros Deus não abençoa Por exemplo Pessoas Desorganizadas Que não tem compromisso Com a excelência Relaxada Desplicente Despreparada Preguiçosa Não Deus não abençoa Presta atenção Que José Administrou com sucesso A casa Do oficial De faraó Administrou com sucesso A prisão Onde ele foi colocado Como responsável Depois também Administrou com sucesso O Egito Agora Deixa eu Aqui Colocar para você Quatro qualidades De um bom administrador Como José Quatro Qualidades De um bom administrador Como José Primeira qualidade Visão Todo administrador Que prospera Tem visão Segundo Autodisciplina Autodisciplina Gente que sabe dizer não Para os seus desejos Dizer não Para que o desvia Que pode desviá-lo do seu foco Gente que sabe dizer não Para aquilo que é errado Inconveniente Gente que sabe dizer não Autodisciplina Autocontrole Terceira qualidade De um bom administrador Como José Organização Eu imagino José Um homem Organizado Que chamava atenção Do patrão Da patroa E dos Dos que passaram A ser liderados Por ele Organização Gente não dá Não dá Para prosperar Na bagunça Na desorganização Não dá Para prosperar Quando Não existe Por exemplo Porque a quarta A quarta qualidade É planejamento Não dá Para prosperar Sem organização Sem planejamento Tem pessoas Que querem crescer Querem avançar Querem progredir Querem prosperar Mas A vida é uma bagunça O casamento É uma bagunça A família É uma bagunça O seu carro É uma bagunça A sua gaveta É uma bagunça Sua casa Não tem nada No lugar Nada organizado Organização Planejamento Se a sua vida É uma vida Desorganizada Em todos os aspectos O seu carro É um carro Desorganizado Bagunçado Sempre sujo A sua cozinha É desorganizada Desarrumada Sua casa É desorganizada Bagunçada Sempre de qualquer maneira Como é que você cuida Das suas roupas Como é que você cuida Do seu cabelo Como é que você cuida Das suas finanças Uma coisa está atrelada A outra Uma coisa está ligada A outra A maneira como você cuida Das suas coisas Da sua roupa Da sua saúde Agora mesmo Eu estava ali Tomando Vários suplementos E eu faço isso Todo dia Eu espremo água No limão Espremo limão na água Ao contrário Eu espremo limão na água Aí eu tomo Suplementos Que o orto molecular passou Aí eu tomo Um outro suplemento Que um doutor me passou Aí eu tomo É É Tudo aquilo que eu entendo Que faz bem Para a minha saúde Que coopera Com a minha Imunidade Certo Ou seja O mesmo cuidado Que eu tenho Com a minha saúde É o cuidado Que eu vou ter Com a saúde Em todas as outras áreas Da vida Então preste atenção Que Deus Deus Abençoa Quem Realmente Tem visão É auto disciplinado Organizado E sabe planejar E porque sabe planejar Sabe Aonde quer chegar Por que quer chegar Como chegar E quando chegar Então José Ele era um excelente Administrador Será que esta Não é uma área Que você Homem Precisa melhorar Será que Deus Não te trouxe Aqui Para esse Nosso encontro Virtual Para dizer a você Você precisa Melhorar aqui Ali Lá Porque eu quero Te prosperar Em quarto lugar José José era um homem Íntegro José Era um homem Íntegro Ele era um homem Fiel Eu vou repetir José era um homem Íntegro José era um homem Fiel Ele foi fiel Ao lidar com o dinheiro Do patrão Gênesis 39 6 diz Potifar Tudo o que tinha Confiou as mãos De José Ele era um homem Íntegro Ele Soube lidar Foi fiel Lidando com o dinheiro Do patrão Ele foi fiel Ao lidar com a esposa Do patrão E é interessante Que no capítulo É Trinta e nove E no verso de número É Sete a seguir E aconteceu Depois destas coisas Que a mulher De seu senhor Pôs os olhos Em José E disse Deita-te Deita-te comigo Porém ele recusou E disse a mulher Do seu senhor Eis que o meu senhor Não sabe o que há Em casa Em casa Comigo E entregou em minha mão Tudo o que tinha Ninguém há maior Do que eu Nesta casa E nenhuma coisa Me vedou Senão a ti Porquanto tu és Sua mulher Como pois faria eu Este tamanho mal E pecaria contra Deus Ele Simplesmente Diz Não Quando ele está Sendo seduzido Pela mulher Pela mulher Do patrão Em terceiro lugar José Era fiel Ele foi fiel Com a chave Do cárcere Porque lá no capítulo Trinta e nove Do verso Vinte e um Ao vinte e dois O senhor Porém é Estava com José E estendeu sobre ele A sua benignidade Deu-lhe graça Aos olhos do carcereiro Ele foi Caluniado Pela mulher Do patrão Foi parar na prisão Por causa da calúnia Injustamente E o carcereiro Mora entregou Na mão de José Todos os presos Que estavam Na casa Do cárcere E ele fazia tudo O que se fazia Ali E o carcereiro Mora não teve Cuidado de nenhuma Coisa que estava Na mão dele Porquanto o senhor Estava com ele E tudo o que ele fazia O senhor Prosperava Esse cara Ele é de uma Fidelidade De uma integridade Que aonde ele chega Chama atenção Por causa Do seu caráter O grande desafio Hoje É Amar o cônjuge Com integridade Esse é o grande Desafio Hoje Amar o cônjuge Com integridade Fidelidade José foi tentado Nas três áreas Em que todos nós Somos mais susceptíveis Ao pecado José foi tentado No dinheiro José foi tentado No sexo José foi tentado No poder São as três áreas Que todos nós Somos mais susceptíveis Ao pecado Alguém disse assim Quer conhecer um homem Dá a ele dinheiro Quer conhecer um homem Dá a ele dinheiro Dá a ele Dá a ele dinheiro Se você quer conhecer um homem Coloca nas mãos dele Dinheiro Se você quer conhecer um homem Coloca nas mãos dele Dinheiro Quantas pessoas Enquanto Não tem Muito dinheiro São simples Sociáveis Amigáveis Agradáveis Quando passam a ter Um pouco mais Se tornam pessoas Soberbas Orgulhosas Antissociais Integáveis Integáveis O dinheiro Revela o substrato Do meu ser Interessante Agora preste atenção José Foi íntegro Na área do sexo O sexo É a tentação Que todos nós Homens e mulheres Sofremos O sexo O sexo Move Praticamente Todas as coisas Não é Até porque Se eu não estiver bem Com a minha esposa Sexualmente Muitas outras coisas São afetadas Muitas outras coisas Começam a ser Afetadas Então preste atenção Que José Foi fiel Foi íntegro Na área sexual Quantas mulheres Estão orando Comigo hoje Porque o marido Quebrou a aliança Não foi fiel Não foi íntegro E quantos maridos Têm me pedido ajuda Josué Me ajuda Eu preciso Da sua ajuda Nessa área José foi fiel E íntegro No poder Quando ele estava No poder Porque o poder Também revela Qual é A profundidade Do seu caráter O poder Também revela Qual é a consistência Do nosso caráter O poder Também revela Quem eu sou Quem você é Quem nós somos O poder Também Revela Por que José Venceu a tentação José venceu a tentação Porque ele recusou Não deu ouvido Ele fugiu Não se brinca Com a tentação Alguém me perguntou Pastor Josué Qual é o melhor momento Para nós vencermos A tentação O melhor momento Para vencermos A tentação É quando ela Começa Eu vou repetir O melhor momento Para vencer A tentação É quando ela Começa Se você deixar Para depois Vai ficar complicado Se você deixar Para amanhã Olha Se José Ouvisse a cantada Daquela mulher Escute isso Suponhamos A mulher Chegou para ele Na segunda Feira E disse assim Lá no cantinho Só os dois Ela disse assim José Você não percebeu Que já há um bom tempo Eu venho Te observando Te olhando Me arrumando Para você Me perfumando Para você Você não percebeu Que eu quero Ter uma Eu quero ter uma noite Com você Você não percebeu José José Deita comigo Transa comigo Faz amor Comigo Sou apaixonada Por você Se José Dissesse assim Olha Obrigado Minha senhora Obrigado Obrigado Muito obrigado Que bom saber Que a senhora Me admira Posso te dar A resposta Na quarta-feira José Teria caído José Teria Como diz o outro Atolado o pé Na jaca José Não teria resistido Sabe por que José Venceu a tentação Primeiro Porque ele era íntegro Segundo Porque ele soube Dizer não Assim que a tentação Começou José Venceu a tentação Porque não flertou Com o pecado José Venceu a tentação Porque disse Não Assim Que o processo Da tentação Começou Tem muita gente Vacilando Flertando Com o pecado Tem muita gente Flertando com o pecado No whatsapp Tem muita gente Flertando com o pecado No instagram Tem muita gente Flertando com o pecado Com brincadeiras Com sexo oposto Tem muita gente Brincando com o pecado É Mantendo o relacionamento Altamente destrutivo Altamente destrutivo Sabe Deus parou os maridos Aí Para ouvir isso Algumas companhias Corrompem Os seus bons costumes Eu não tenho Amizade com o tipo De homem Que de repente Mandaria para mim Filminhos pornográficos Piadas pornográficas Conversas pornográficas Não As más conversações As más companhias A bíblia diz Bem-aventurado Varão que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém Na roda dos escarnecedores Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores José decidiu Ter apenas Uma mulher José decidiu Ter apenas Uma mulher Ele não tinha Duas Três Quatro Cinco Não Talvez como Governador do Egito Como acontecia Com os faraós Com os imperadores José José podia ter O harem De repente José decidiu Ser monogâmico A bíblia só registra Uma mulher De José Quinto Terminando José era um bom pai Deixou para os filhos Um legado O seu caráter Ensinou aos filhos Que os vencedores São treinados Na escola Do sofrimento Ensinou aos filhos Que é possível vencer Na terra Das impossibilidades Ensinou aos filhos Que perdoar É proteger o coração Do veneno Do ódio Da vingança Ensinou aos filhos Que vale a pena Andar no caminho Da integridade Ensinou aos filhos Que Deus é soberano E nunca perde o controle Ensinou aos filhos Que a bênção De Deus É o que faz Toda a diferença Na vida do homem Em sexto lugar José Era um homem generoso Generoso com os egípcios Generoso com os seus irmãos Generoso para com o pai Em sétimo lugar José era um homem Que sabia perdoar Gênesis 37 Verso 27 28 45 De 4 a 7 Ele não se vingou Dos irmãos Que o vendeu Como escravo José tinha tudo Para se vingar Dos irmãos José tinha tudo Para se vingar Dos irmãos Afinal de contas Os irmãos O odiaram E o venderam Para os esmalitas Que o venderam No mercado de escravo Para potifar No encontro Que ele teve Com os irmãos Em vez de ele Responder com vingança Depois de 12 anos Ele responde Com perdão Ele não se vingou Da mulher de potifar Que o caluniou Manassés O nome que ele dá No primeiro filho Significa Deus me fez esquecer E quando Nós Temos esta graça De Em certo sentido Esquecer Isso faz toda a diferença Ele não se vingou De potifar Que não acreditou nele Ele não se vingou Do amigo Que o esqueceu Na prisão No coração De José Não havia Espaço Para vingança Nós queremos Orar agora Por todos os homens Por todos os pais Por todos os filhos E que bom Maridão Que você veio Orar com a gente Eu espero Vocês amanhã Eu espero Vocês Amanhã Até domingo Traga seu amigo Sua amiga Amanhã eu vou falar Sobre pais e filhos É uma palavra Extraordinária Se você chega Mais cedo Eu começo Mais cedo A palavra Então faça força De colocar o seu relógio Para despertar Às seis horas Vamos orar Ou às dez Para seis No meu caso Aqui eu coloco Cinco e meia Tá bom Vamos orar Obrigado pai Obrigado pelo teu amor Pela tua bondade A tua misericórdia Mais de mil E setecentas Quase duas mil pessoas Orando conosco Hoje aqui Casas Melhor dizer Quase duas mil casas Espalhadas Pelo Brasil E pelo mundo Nós estamos levantando Pai Um exército Um exército Que luta Um exército Que guerreira Guerreia O exército Ó Deus Que acredita No milagre Que acredita No impossível Que acredita No sobrenatural Quantas mulheres Quantos homens Neste momento Nesta manhã Pararam tudo Para orar conosco Para aclamar conosco Para pedir conosco Esta mulher Crê Este homem Crê Este casal Crê Esta família Crê Ah meu pai Faz aquilo Que só o senhor Sabe fazer E mais ninguém Faz aquilo Que só o senhor Sabe fazer E mais ninguém Tu és o Deus Do impossível Tu és o Deus Do sobrenatural Venha Ao Espírito Santo E gera temor Em cada coração Pela tua palavra Tua palavra Que é fiel E verdadeira Tua palavra Que é a verdade Libertadora Senhor Assim como José Foi um excelente filho Dá que nós sejamos Bons filhos Assim como José Foi um homem visionário Assim como José Foi um homem sonhador Que nós sejamos Homens sonhadores Assim como José Era um excelente Administrador Ensina-nos A ser mais organizados A planejar Senhor Que nós sejamos Bons administradores Senhor Assim como José Era um homem íntegro Ah senhor Que eu Meu irmão Todos nós Maridos Sejamos Homens de caráter Homens leais Homens íntegro Homens em que as esposas E os filhos Podem confiar Plenamente Ah senhor Assim como José Era um bom pai Assim como José Era um bom pai Que deixou um legado Para os seus filhos Ensinando os filhos A serem vencedores Mesmo na escola Do sofrimento Ah Que era possível vencer Mesmo na escola Do sofrimento Assim como José Deixou um legado Para os seus filhos Que eu possa Junto com a Rose Que nós possamos deixar Que meus irmãos Possam deixar Que esse marido Que ora comigo Possa deixar Um legado Para os seus filhos Assim como José Era generoso Pai Dá-nos um coração Generoso Assim como José Era perdoador Dá-nos um coração Perdoador Ah Espírito Santo Nós colocamos Diante de ti Cada marido Cada marido Eu sei que Todas as esposas Estão orando Pelos maridos Pelos pais Pelos filhos Pelos homens da casa Senhor Que não fique Um marido Sem ser tocado Por ti nesta manhã Sem ser alcançado Por ti nesta manhã Sem ser abraçado Por ti nesta manhã Quantos homens Têm dificuldade De ser disciplinados Quantos homens Têm dificuldade De ser constante Muitos homens Começam E não terminam Quase nada Não terminam Um projeto Não terminam Um propósito Não terminam Senhor Quase nada Não param No trabalho Homens que precisam Vencer a si mesmos Homens que precisam Desenvolver disciplina Eu oro Por estes homens Senhor Quantos homens Estão com dificuldade De vencer A fraqueza Na área sexual Ense estes homens Do Espírito Santo Ense estes homens Do Espírito Santo Gera nestes homens Temor Pela tua palavra Desejo por vida Desejo por vida santa Vida reta Vida justa Vida na tua presença Ah Senhor Pai quantos homens Tem dificuldade Tem dificuldade Levanta um exército De guerreiros De guerreiros Como ser homens E que os nossos filhos Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Senhor eu estou ministrando agora Cura Libertação Eu estou ministrando cura Libertação Restauração Para a vida De todos os homens Ah Senhor Nós não aceitamos A perder para o diabo Nós não aceitamos Perder para Satanás Nós não aceitamos Perder para o maligno Nós não aceitamos Perder para o maligno Perder para Satanás Perder para o diabo Por isso Senhor Eu ministro sobre a vida De todos os homens De todos os guerreiros De todos aqueles Que aqui conosco estão Na tua presença Na tua casa Senhor Ah Darabagachou De camaturo Cobachandalabacabem Espírito Santo Enche esses homens Do Espírito Santo Enche essas mulheres Do Espírito Santo Enche essas casas Do Espírito Santo Enche essas famílias Do Espírito Santo Onde a minha voz Está chegando Nesta manhã Enche essas vidas Enche esses homens Do Espírito Santo Que cada um deles Tenha um testemunho Para contar Senhor Dentro de poucos dias Que cada um Tenha um testemunho Para contar Ó Espírito Santo Espírito de Deus Nós declaramos A bênção da proteção A bênção da provisão A bênção da direção A bênção da direção Do Espírito Santo Sobre a vida De todos os homens Que estão conosco Nesta manhã E eu quero Profetizar Nesta manhã Você crê nisso? Que há uma palavra De Deus Aqui para você Nunca mais Sua vida Vai ser a mesma Começa hoje Aqui uma nova História Meu irmão Algo novo de Deus Está sendo colocado No teu coração Algo do céu Está sendo instalado Na sua mente A Bíblia diz Tudo é possível Ao que crer E se creres Verás a glória De Deus A Bíblia diz Tudo é possível Ao que crer Jesus disse Que em meu nome Vocês vão fazer Coisas maiores Do que eu fiz Essa não é uma noite Qualquer Essa é uma noite De milagre De transformação De restauração De mudança de vida Creia Esteja conosco Amanhã Agora eu quero Pedir uma coisa A você Seu filho casado Precisa disso aqui Sua filha casada Precisa disso aqui Sua família Precisa desse momento Aqui Então Que tal amanhã Você dizer Pastor Amanhã Eu vou Como homem Da casa Convocar Minha família Amanhã Eu quero Orar pela família Vou falar Sobre pais E filhos Então amanhã Nós podemos Provocar aqui Uma grande revolução Nós podemos Provocar aqui Uma grande mudança Nós Nos colocamos Na brecha E no altar De Deus Para dizer Usa no Senhor Para que a nossa Família Toda Seja impactada Seis horas Da manhã Espero Sua família Inteira Seu cunhado Seu cunhado Seu avô Seu sogro Sua sogra Gente Isso daqui É para a família Toda No nome de Jesus Eu faço esse apelo No nome de Jesus Rose Que bom Não é verdade? Que bom Agora presta atenção Você vai fazer Escrever Escreva num papel Pode fazer isso Até agora Se você quiser Escreva num papel Três pedidos De oração Três pedidos De oração Três sonhos Aquilo que você Entende que seja Impossível Tá? E nós vamos Estar orando A partir de amanhã Em cima desses Três pedidos Eu vou até Colocar aqui Para não esquecer Rose Eu não posso esquecer Pedidos de oração Nós vamos colocar Esses três pedidos De oração Amanhã Uma coisa que eu vou pedir Para vocês Chegue cedo amanhã Amanhã eu vou começar Mais cedo a palavra Para ter mais tempo Para orar Então amanhã Vocês aqui do Instagram Cheguem mais cedo Seis horas Cheguem mais cedo Para eu ter mais tempo Para a palavra E mais tempo Para a oração Então você vai Você vai Escrever os seus Três pedidos De oração E maridão Nesta semana Surpreenda a sua esposa Amém Né Rose? Toda mulher gosta Ser surpreendida Não gosta não? Oh Então Surpreenda a sua esposa Ok? Nós estamos terminando assim Espero você Sua família Espero todos Aí da sua casa Amanhã Na oração Das seis horas Tchau Obrigado.